Saudações Netwebáticas Sejam bem vindos aqui ao meu canal do YouTube E hoje trai-vos aqui mais uma atualização Da loja de Fortnite Portanto para o dia 22 de 11 de 2019 E faltam só 10 segundos Será que vamos ver uma das novas skins? Que foi feito um leak Uma nova dança Uma nova picareta Uma nova glider Não sabemos Vamos ficar já a saber Tchau de seguida Ok Temos aí o vira viradão Ok Boa chop Vamos lá ver aqui Então esta é uma das skins que estava Foi feito um leak Após um novo patch Ui vira viradão É uma skin massiva Portanto é daqueles como o cientista O segundo que nós desbloqueamos Que era mais gordinho Tem aqui uma cena do blood Claro Muito fixe Muito fixe Muito fixe Parece o banner Bane do Batman Depois temos aqui a Videreta dupla Ok Como esta nice Isto não tem coisas para virar Temos a pescadora Temos a pescadora Pescadora Que tem estilos desbloqueáveis Real Está também nice Depois temos aqui a anzuretas pesadas Aqui tem estilos diferentes Sobillers Tem um são porreiro O Magnus Está de volta O Magnus Está de volta O Magnus está de volta Se vocês por exemplo me tirem esta skin Como é que está Se me tirem esta skin E forem usar A capa de Magnus Fica altamente Porque parece que se liga ali a cena do pescoço Vamos ver Que era fixe Pronto Eu segui o Magnus Por era 5 Portanto Quando a cena dos vikings chegou lá Ao mapa 2000 Um bocado Ancestral Este machado É do caraças 800 paus Depois temos a Motoka Motoka Este está de volta à loja Com a sua mochila Super fofa Temos o de ladinho Este emote anda a cair muito na loja Ou É adquirido muitas vezes Ou não é adquirido de vezes nenhum Mas das duas uma Para eles os meteram tantas vezes na loja Só podem acontecer estas duas situações Temos aqui o Glup Portanto Uma Um envelopamento para armas e veículos Vamos ver se eles já corrigiram o bug do barco Já parece pequenino Portanto parece enorme 200 paus Temos também um Zentop Este foi uma picareta muito tempo usado pelo Ninja Temporada 2 Desde a Temporada 2 que vamos usar isto Temos a Determinação É daquelas skins que É Um pacete fixe Uma t-shirt fixe Uma caveira É só o symbol do Gears of War Um bluzãozinho E tal Não passa disso Não passa Não vale Nem os 800 paus já Mas pô E temos o Acho que se aparecer Portanto 500 Tá então A Temporada Temporada 1 do Capítulo 2 Portanto temos aqui este Certamente Eu ia comprar este Puff Vira 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 Down Aí está adquirido A nossa nova Nossa nova Skin Podem ver onde está Isto era épico Era épico este Era épico Era épico Fica fixe Não é? Fica fixe Fica awesome Pessoal já sabem Se forem na loja de items Se colocarem então No apoio um criador O meu código NetWeb Vocês aceitam Não é? E compram Fazem as comprinhas Que tiverem a fazer na loja Depois disso Eu recebo um certo valor E esse valor É investido então Em giveaways Para vocês Lembrando que Sempre que eu fizer giveaways Vocês terão que ter Pelo menos 3 dias Como amigo meu Mas pronto Eu posso fazer giveaways Que ao fim dos 3 dias Uma loja Uma skin Que esteja na loja Vocês queiram Eu posso entregar Também podemos fazer assim Mas pronto Se tiverem a oportunidade Adicionem-me para jogar Não é? E pronto Esta é a loja Para o dia 22 De 11 de 2019 Eu sou o Netbearers Espero que esteja tudo bem com vocês Espero que tenham tido Algumas vitórias de Royal Os judeus pais Estudem muito E sobretudo Arrasem!